Essa música eu dedico a todas as mulheres Eu fiz em homenagem às mulheres Mas também tem uma pirraça Porque as mulheres quando querem são pirracentas É, vocês são assim Vocês deixam a gente esperando quando vão buscar vocês Vocês ficam se maquiando, escolhendo roupa mais de 50 minutos E a gente não pode falar nada, senão já tá errado Já começa por aí Então, amigos, queridos Você que tem a sua namorada, esposa, paquera Tenha paciência As mulheres são assim, complicadas Então é assim, ó Ela é toda complicada Toda atrapalhada Não sabe o que quer Ela é criança mimada Toda assim Mas ela vai ser minha mulher Ela é toda complicada Toda atrapalhada Não sabe o que quer Ela é criança mimada Toda assim Mas ela vai ser minha mulher É na cabeça dela que eu quero morar Pra ser feliz Pra encontrar o amor Na cabeça dela que eu quero ficar Pra onde ela for Vai me levar Também vou É na cabeça dela que eu quero viver Mas tá difícil Mas tá difícil porque ela É toda complicada Toda atrapalhada Toda atrapalhada Não sabe o que quer Ela é criança mimada Toda assim Mas ela vai ser minha mulher Ela aperta a minha mente E eu me sinto tão carente É pós-graduada É pós-graduada em si Sente o cheiro do perfume Monitora o meu olhar É na cabeça dela que eu quero morar Pra ser feliz Pra ser feliz Pra encontrar o amor Na cabeça dela que eu quero ficar E onde ela for Vai me levar Também vou Na cabeça dela que eu quero viver Mas tá Mas tá difícil porque ela É toda complicada Toda atrapalhada Não sabe o que quer Ela é criança mimada Toda assim Mas ela vai ser minha mulher Assim vai Mas ela vai ser minha mulher Se Deus quiser Mas ela vai ser minha mulher Obrigado!